Aplausos É onde vão ficar os times O time azul aqui e o time vermelho ali Irá pro evento aqui em Fortaleza No centro de eventos em Fortaleza Galera já animada aí pra começar Parece que vai até quatro, quatro e meia da tarde aqui São várias partidas Então vamos conferir isso aí com o pessoal do Opinião Nerd Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí